Olá, eu chamo Maida Alves e trabalho na Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, em Braga, e hoje estamos a comemorar, no dia 23 de Abril, o Dia Mundial do Livro e das Bibliotecas. E é um prazer estar aqui a associar-nos a este desafio do Plano Nacional de Leitura 2027, a dar o meu testemunho. Os livros fazem a força, e são efetivamente aqueles que nos alimentam a alma e nos alimentam efetivamente o nosso pensamento e nos criam narrativas internas e externas dentro daquilo que é o nosso processo e percurso de leitores. Neste dia em que se comemora o Dia Mundial do Livro, deixo aqui um grande desafio. Tragam sempre convosco um livro. Um livro para o trabalho, um livro para ler na pausa de café, um livro para lerem, se quiserem, à vossa cabeceira, um livro para lerem ao vosso pequeno almoço, mas tragam sempre um livro convosco. E como se fosse um objeto, uma extensão do vosso corpo, como se fosse uma extensão de um telemóvel, um livro também tem disto, pode e deve ser transportado para todo e qualquer espaço. Tempo não nos falta, nem que seja por um minuto, para ler algumas páginas do livro. E eu aqui deixo só uma frase do nosso estimado Walter Hugo Mãe, no seu livro Contos de Cães e Maus Lobos, em que diz assim, as bibliotecas deviam ser declaradas da família dos aeroportos, porque são lugares de partir e são lugares de chegar. E são de chegar e de partir em ciclo permanente do nosso ser e da nossa existência. Portanto, hoje, leiam um pouco de um livro, ou então, e também passem na vossa biblioteca mais próxima. Um beijar a todos e bom dia!